Bom, eu queria agradecer a todos vocês por ter ajudado o nosso canal a atingir a marca de mil inscritos Muito obrigado a todos vocês Se não fossem vocês, a gente não iria ter conseguido E o canal não é meu, não é seu, é de todos nós Dito isso, então vamos começar o nosso vídeo de hoje O nosso vídeo de hoje é sobre acessórios para o Blue Yeti Como vocês viram na capa do vídeo, a gente conseguiu adquirir um Dead Cat Um Pop Filter E eu já tinha falado sobre a capinha, né? Eu vou fazer uma comparação entre esses três itens Para ver se eles são meramente estéticos Ou se eles têm alguma funcionalidade diferente um do outro E no vídeo eu vou mostrar para vocês onde eu comprei, quanto eu paguei As peculiaridades de cada item E o comparativo sonoro entre os três Para ver se eles têm alguma diferença relevante Mas antes de começar o vídeo, solta aí a intro Então bora pessoal, vou mostrar para vocês onde eu comprei os três itens A capinha, o Dead Cat e o Pop Filter Basicamente eu comprei os três itens no AliExpress E se vocês pesquisarem aí no Mercado Livre ou no Shopping Vocês também vão encontrar, mas normalmente está mais caro Porque você tem a comunidade de receber mais rápido Agora no AliExpress vai demorar entre duas semanas, quatro semanas Aí demoram, depende do produto, depende da situação do mercado também Da China Esse é o fornecedor que eu comprei e a capinha, a capinha do Blue Yeti O fornecedor se chama Form Special Store E agora, em fevereiro de 2022, a capinha está saindo R$8,00 com frete de R$25,00 Então vai sair aproximadamente R$32,00 O Dead Cat eu comprei desse outro fornecedor, se chama Blumant 01 Store Ele está custando agora, hoje, R$17,78 com R$16,41 de frete Então vai sair aproximadamente R$32,00, R$33,00 E o PopFilter eu também comprei desse fornecedor, o Blumant 01 Store Ele está saindo por R$18,22 com R$16,41 de frete Vai dar aproximadamente R$35,00, aproximadamente Mas tem um, parece, ó, tem um cupom de desconto de R$5,47 Você tem que pegar o cupom de desconto, né, ó Pega o cupom de desconto, você vai copiar aqui, ó, esse código E na hora de você fechar a compra, você coloca lá esse código E talvez você tenha esse desconto, mas tem que testar Às vezes esse desconto aí não funciona, às vezes E eu vou colocar os três links aí na descrição do vídeo pra vocês Os três links desses três produtos Pra ajudar vocês, se vocês quiserem comprar E aqui estão os três produtos que eu falei que eu vou mostrar pra vocês O PopFilter, o Dead Cat e a Capinha Espuma A Capinha Espuma, ela vem nesse saquinho Eu já tinha desembrulhado, mas agora eu embrulhei de novo Pra mostrar pra vocês como ele vem Ele vem com essa etiquetinha, ó Ele vem com essa etiquetinha Ele vem embrulhado bem simples, ó Bem simples, num saquinho plástico Só isso, ó Ó, ele é um produtinho bem simples É só uma capinha Ele vem meio dobrado, ó É normal, ele vem meio dobrado Só que depois que você coloca no Blue Yeri Ele pega o formato do Blue Yeri Ó, ele vem meio torto, ele fica meio torto E ele faz o efeito PopFilter Ele é muito bom Essa capinha, ela é baratinha e é boa É muito boa essa capinha O próximo item que eu quero mostrar pra vocês É o Dead Cat Ó o Dead Cat Ele é bem grande, ó Ele é bem grande Ele vem num saquinho plástico também Sem nenhuma marcação Ó, bem simples, né? Tem uma aberturazinha E os pelos são bem macios Ele é bem bonito É um Dead Cat bem bonito Eu não sei se ele é funcional Porque eu ainda não testei ele Vamos fazer os testes mais pra frente, né? E ó a marca que aparece nele A etiqueta aparece numa marca Kiwin Ó, tem uma aberturazinha De elástico Ele é bem resistente, ó Bem forte O material é muito bom E ele é bem bonito Vamos ver se ele vai funcionar bem também, né? E o terceiro item é o PopFilter É um PopFilter bem simples também, ó Ele vem numa caixinha Made in China Mas não tem marca não Ele é genérico Não tem nenhuma marca Não tem Ela não quer tomar sua c*** Eu já tinha aberto ele Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele vem Esse PopFilter é o de 15 centímetros que eu comprei Na verdade Esse PopFilter aqui Ele vem sem esses dois parafusos Eu fui eu que coloquei esses dois parafusos aqui, ó Você só de dobrar ele assim Ele já quebrou essa parte aqui Essa parte de plástico Ele vem sem esses dois parafusos Ou seja, na hora que vocês forem comprar Comprem um que já tenha os dois parafusos Esse meu veio sem os dois parafusos Eu que tive que colocar E ele quebra muito fácil Se não tiver o parafuso aqui Tem 15 centímetros de diâmetro E o cabo tem aproximadamente 34 centímetros de comprimento Ele fala que tem duas camadas lá na propaganda E realmente ele tem duas camadas Mas são duas camadas muito, muito finas Mas é como se fosse uma meia calça Duas meia calças Mas bem fininho mesmo São duas camadinhas de meia calça Mas muito fininha mesmo Não tem nada Bom, aparentemente Acho que não vai ajudar muita coisa não Vamos ver nos testes Agora que vocês já viram como que eles vêm Eu vou mostrar como que eu instalo eles no Blue Air A capinha e o Dead Cat São muito fáceis de instalar Essa capinha aqui É uma que eu já utilizo Eu já estou até no formato do Blue Air Muito fácil Você só colocar Aí ele pega o formato do Blue Air E fica perfeito É uma capinha muito boa mesmo Eu sempre usei ela E ela é muito boa O diâmetro do Dead Cat Tem aproximadamente 4,5 5 centímetros Vamos ver Você pega Dá uma esticadinha Que é um elástico E pronto Ficou muito bom Isso aqui eu não estou escutando o som dele Eu estou gravando aqui Depois eu vou ver Se o som ficou bom ou não Eu nunca usei Primeira vez que eu coloquei no Dead Cat No Blue Air Mas fica muito bonito O Pop Filter é o mais difícil de colocar Por quê? Porque você tem que encaixar Essa travinha Ali do lado do Blue Air Colocar essa travinha aqui do lado do Blue Air Aqui no suporte Suporte de metal Mas ó Ele também é de metal E essa parte aqui Essa parte é de plástico E tem uma pequena camada de EVA Essa pequena camada de EVA Eu já coloquei uma vez Ele começou a desgastar Ou seja Em breve Essa camada de EVA vai sair E vai começar a riscar o suporte do Blue Air É melhor colocar um outro EVA Ou algum outro protetor Para não riscar o Blue Air Na hora de colocar Bom, mas por enquanto ainda não vai riscar Olha como que funciona Essa aberturazinha aqui do Pop Filter Você encaixa aqui na lateral do Blue Air Na lateral e aperta Tem que apertar bem Para ficar bem firme mesmo Pronto, apertou bem Deixou bem firme Agora você regula Cuidado para não quebrar essa travinha aqui Em outro vídeo eu mostrei Vale ressaltar que Eu vi alguns reviews desse microfone E eles falam para você tomar cuidado Porque se você colocar o cabinho aqui E você bater assim para trás O cabinho pode quebrar Pode quebrar o cabinho Inclusive essa portinha mini USB Você tem que tomar muito cuidado Para quando você colocar esse cabo aqui Quando você colocar esse cabo aqui Ele não bater ali E quebrar Tem que tomar cuidado Para ficar bonito Você tem que fazer assim Torcer e deixar ele de frente Para ficar bonito Assim ficar bonito Não sei o som se vai ficar legal Mas fica mais ou menos assim Fica um pouco torto Com o Pop Filter na frente do microfone Aí você utiliza dessa forma Falando através do Pop Filter Bom, já mostrei para vocês Como instala Agora vamos para os testes práticos Bora Pronto pessoal Chegou o tão aguardado momento do vídeo Vamos lá testar A capinha, o Dead Cat e o Pop Filter Será que tem alguma diferença Entre os três itens? É isso que a gente vai conferir agora E para efetuar os testes Eu vou usar aquele programinha Que eu já usei anteriormente Em alguns vídeos No nosso canal É um programinha que se chama Audacity E o primeiro teste que eu vou fazer Vai ser com a capinha Vamos lá Vou colocar a capinha E vou gravar O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização consciente De ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude E agora na segunda faixa Eu vou gravar com o Dead Cat O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização consciente De ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude Pronto, já gravei com o Dead Cat Agora eu vou gravar com o Pop Filter Será que vai ter alguma diferença esse Pop Filter? Tem só duas camadinhas bem fininhas O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização consciente De ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude Pronto, já gravei os três E agora vamos ouvir as três gravações Para ver se a gente vê alguma diferença Vou até desligar o meu microfone Só para ouvir Vamos ver O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização Consciente de ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização Consciente de ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude O enfraquecimento dos laços sociais Acarreta na realização Consciente de ações incorretas Porque valoriza mais a meritocracia e a virtude Bom, eu escutei aqui, pessoal E o que vocês acharam? Eu achei que ficou bem parecido Não vi quase nenhuma diferença entre as três gravações Vamos colocar as três ondas Uma abaixo da outra aqui pra ver A gente pode ver pelas ondas Quase não tem nenhuma diferença Ou seja, eu acho que a diferença é meramente estética Não vi nenhuma diferença Entre a capinha, o dead cat ou o pop filter E num vídeo anterior eu já falei sobre isso Já falei sobre a capinha A capinha ajuda bastante a filtrar alguns toros indevidos E a execução do P e do B Referente a capinha Ela tem a função de eliminar o P e o B Que estoura o áudio E a respiração Vou fazer um teste aqui pra vocês verem P, B P, B Agora com a capinha P, B P, B Então aí no áudio vocês devem ter conseguido diferenciar Com a capinha e sem a capinha o som é bem diferente Bom, então só pra concluir o vídeo Como eu falei aí pra vocês Na minha opinião não tem diferença alguma Você comprar a capinha, comprar o dead cat ou comprar o pop filter As três vão atender as necessidades muito bem E se você ainda não viu como configurar o Blue Air no OBS Pra ficar um som bem legal Eu vou colocar aqui em cima no vídeo O link pro vídeo que eu mostro como configurar o Blue Air E também vou colocar no fim do vídeo Aquela caixinha que aparece aqui Como configurar o Blue Air no OBS Fica bem legal O som fica muito melhor com filtros E se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se você quer receber conteúdo de PC Video Maker e dicas para YouTubers Se inscreve aí no canal Me dá essa força aí Muito obrigado pela presença Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui